E de havaiano vou colar com meus aliados No botequim, sempre tranquilinho Não quero confusão, deixa uma gelada aqui pra mim No botequim, tu é tranquilinho Não quero confusão, deixa uma gelada aqui pra mim Eu tô lutando, vencendo um e cada as barreira Que eu tô passando aprendizado Não quero mais treta, eu quero paz, união Progresso um então, na rima levada moleque sacode Destrava já na canção, é tipo emicilão Tô boladão, moleque, tá ligado aqui, mantém disposição Oxe, o que que eu fiz aqui, viu? Apareceu aqui que eu violei Fazendo o que? Cantando, hein? Não, vai encerrar minha live por quê, mano? Não Violação continua a transmissão Nossa transmissão ao vivo violou Conteúdo sem sentido de Acordo com o nosso direito E se dá Com o melhor favor, eu corrija A tempo Continua assim Não pode falar O que que eu fiz, calai? O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz, calai? O que que eu fiz? Não posso cantar Não posso rimar Falou pra mim que é a violação Pode pá É desse jeito, meu palavreado É que eu falo na gira Sou Brasil, tá ligado? E aí Vocês querem brecar Sou revolução contra o sistema Pode pá Deu ruim, deu ruim Tem que ficar perto E aí, calai? Vou dar um papo reto, calai Tá de brincadeira na parada, xará? Vai bloquear nós aí Que tá todo dia se dedicando Fechando com vocês aí, malado O povo entende nosso linguajar Se você não entende Pede um tradutor Que nós manda Qual que é a fita, kawai? O intendente Família, caminhada É o seguinte Tem logo o link aí, ó Logo o link na live aí Tá ligado? Vê se dá pra clicar no link aí, ó Uma rifa De um carro Vinte e cinco real Vai se você ganha Um macho Eu ganho um carro Ganho trinta mil Hã? Minha mão com açúcar Carajada Papai Quase cheguei mil Coraçãozinho Quase, hein? Tamo junto Naquele pique Não vou se movimentar Porque aqui é o seguinte É o kawai Ele está de papagaiada Ele está querendo Eu brincar na minha quebrada Não Eu vou ser brincado Se eles brincar Eu vou lá no árabe Como que é? Árabe? É árabe Árabe? Árabe? E vocês não estão gravando a tela aí não, né? Vocês não ficam gravando a tela aí não Pode não Pode não Faz isso não Faz isso não É, foi É, foi Pegava na tela É, foi É mancada É mancada E aí, embaixada 013 Tamo junto Naquele pique Deus abençoe Ilumina o caminho de tudo E aí, Maria Clara Tamo junto Satisfação Obrigado carinha Naquele pique Ouro feio de 018 Acho que tá Coisa linda Vai 1.040 Eita Frieza Bateu, hein Vocês é mil graus Satisfação total É sem palavra Fecho com vocês Que fecha comigo Nessa caminhada Eu vim somar Multiplicar O que eu preciso É que vocês Só vêm me apoiar Entendeu? Então vai, vamos lá Ó Tô chegando lá Tô chegando lá Tô chegando lá Aí, vamos chegar Então assim Ó Ó Vou chegar Chegando Mandando Um improvisado E Fortaleza Tamo junto Aí fechado Um salve Pra Baixada Um salve Pra Bahia Um salve Fortaleza Tá ligado Que é sintonia É desse jeito Vou mandar Improvisado Um salve Pra todos De Amazonas Tá ligado Tô ligado Molequinho Eu tô bolado Um salve Eu desço Para o gago Por cabisbaixo Que os moleque Fecha mesmo Tá ligado Desse lado Então Eu tô lutando Pra poder vencer E cada luta Já luto Para poder conquistar Dezoito mango Nesse pico Eu vou chegar Chegando Um forte abraço Para todos Mano Mira, mano É nóis que tá É no kawai Bateu Foi mil Moleque Que é sagaz Então Eu chego Chegando Mandando Num palavreado Enquanto tá crescendo Eu não paro Já desse lado E se bater Dois mil É canção Que vai parar Esse Brasil É nóis então Belo Horizonte Tamo junto Adiante Pra quem não sabe Eu também já canto Um funk Um beijo no coração É nóis então Alemão Moleque Sangue bom É desse jeito mesmo Cidade tira dentes Nós tamo fechadão Aí nós tamo a fontes Depois nós passa ali Pelo setor G Pelas casinhas Tá ligado Moleque É nóis aí Na rua da sorte Moleque Que não vai contar Com a sorte Tá ligado Que os moleque Conta com o malote É desse jeito Vou trazer no rima Já pesada Eu não sou perfeito Representa a minha quebrada Aí moleque Tá ligado É nóis então Pedro Pedro Ah É isso aí A gente pode gaguejar É Pedro Velho Tá ligado É nóis que tá Gaguejar Estratégica da mente É o foco Na manda Na rima Moleque É claro É lógico É lógico Desse jeito Eu vou te dando A direção Do problema Que se encontra Na sua vida Vem com a solução Eu tô lutando Pra poder enfrentar E quando eu superar Também vou te contar Que eu superei Que eu consegui Chegou minha vez Rua da sorte Tá ligado Moleque A bola já dá vez Que os moleque A sintonia A bola dá vez Que nós já fumam Todo dia A bola dá vez Mandando pesado Se liga na rima Moleque Se acorde Um salve mesmo Para os moleque Lá dá sorte É desse jeito Eu vou andando Improvisado Aqui na rima mesmo Moleque Não está bolado Eu já canto E canto Por onde que eu passo Eu deixo logo Meu legado Por meus aliados Eu respeito todo mundo Para mim ser respeitado Não sou mais que ninguém Nem aqui Nem do outro lado É desse jeito Eu vou colar No botequim Vou de Havaiana Na humildade Se liga em mim Eu já vi Que vários tentou Já se crescer Querendo botar pânico Aí vai se fuder Sou bunda mole Vivo do que um malandro É desse jeito Tá ligado Quem está com nós Vou chamar aqui na voz Será que tem rima contra nós Tem rima contra nós Será que pelo nós Tem que ser bem capaz Oi, F.E.I. Oi Eu também sei fazer rima Hã? Eu também sei fazer rima Eu mando E aí, beleza? Beleza, manda o som Exposição Hã, hã 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 Eu vou chegar chegando Moleque Manda, manda Vai, assim Ó Ó Ó Eu vou chegar chegando Meu parceiro insano Eu tô mandando essa rima Pra vocês ficarem ligados Porque aqui a rima é pouca Mas é improvisada Porque nós é imoral Não chega como Agora daquele jeito Que é o primozinho Que é isso Eu não morro Tô dizendo a você Que eu saio de Pedro Vai, a cidade Fica esperto Porque nós Tá Tá E aí, beleza, mãe? Ei Ei Calma aí Tem que ter calma Pra poder rimar E a rimar Você vai encaixando Cada uma No lugar É desse jeito Você tá apavorado Paciência Meu parceiro É o Bronx Que tá desse lado É desse jeito Eu te dou Com a direção Quis dar logo Um salve Para o cremosinho Conexão É desse jeito Eu vou chegar Já detalhando Um salve Pro pobreço Moleque Que é meu mano Eu vou rimando Com a direção Já passei Maior sufoco Hoje eu faço Um pouco de canção E cada tempo Que passar Eu faço rima Se você não sabe Eu represento O canga rima Rima levada Moleque Se liga no papo Que eu falo Lá fuma duas vezes Lá fica brisado De casa moleque Beijo do outro lado Não saiu de casa Para arrumar Confusão Fico quieto No meu canto Focado No trampo Então É Bicho Rima demais Incomunando Não rima não Rima o que? É o Gera Pivete Tamo junto Moleque doido Naquele espírito É nóis Tamo junto Vai ser sal Eita Batemos dois mil Coração De coração Aí parceiro Eu até senti uma emoção Moleque bom Que mantém disposição Minha família Tá dormindo E eu tô aqui Na canção Fechando Multiplicando Te dando uma direção Que todo problema Da vida Também Tem a solução É desse jeito Moleque Que nóis tá bolado Sou criado De uma favela Já cresci Meio revoltado É tô bolado Na sessão Quem tá gostando Por favor Deixe um comentário Bom De motivação De inspiração Aí na rima Tá ligado É nóis Então Se eu voltasse Para o sintonia Eu deixava um salve Não tô mais nessa parada É mentirado Mas eu não sou loque Eu tô focado No meu trampo Treinadão Partido Três mil Partido Três mil Coração Com disposição Aí Maria Clara É nóis Então Rima levada Moleque Sacode Se liga No pai Porque eu falo Pra tu Que eu fico Tranquilo Lá em minha casa Eu fico Sussurro Quero ver Bater Três mil De coração Esse três mil Vai me dar A solução De qualquer problema Que já parar Na minha frente É velho Que eu tenho Um monte De gente Que fechar Com a gente Que gente Que tá contente Não pode ser Delinquente Rima é foda Rima É trito A família Qual que é A meta Toagem Daqui Pode aqui Toto musicano Aqui A mãozinha Da paz Eu só penso Na paz Eu não quero Arrumar confusão Com ninguém Não quero Briga Com ninguém Eu procuro A paz Vai mandar Tem coragem De mandar Não precisa ser No rosto Em qualquer lugar Do corpo E mais difícil Não se rimar Eu fico assim Tentando Toda hora Posso errar Não dá nada Não ao vivo Tá ligado Eu posso errar Mas Se eu errar Vai sair um baguio Engraçado Se eu acertar Sai o baguio Pisa Logo mais Da mansão Maromba Acho que amanhã Já começo Treinar Nisso aí Tô focado Já no meu trampo Tá ligado Vou colar Lá na mansão Que lá tem Meus aliados Foi lá Também Que começou Uma nova Trajetória Na minha vida Tá ligado Que os mano Também é foda É desse jeito Cada um Tá no seu corre Mas eu não esqueço A raiz Eu vou mostrando Um pouco Da solução Cada caso Tá ligado Tem a sua Opinião Oxe Eu rio Até agora Eu não sei nem rimar Queria aprender Logo mais Vou ficar treinando